E o campeonato italiano pra vocês, o jogo Juventus e Genoa, rapaz, deu Juventus, 2x1, gol de Cristiano Ronaldo, gol do Bonucci, do Genoa foi o Goamé, 2x1, 2x1, aí um jogo suado, desgramado, duro, tava empatado até quase o final de acabar o jogo, mas quem tem Cristiano Ronaldo, né, aí ele foi lá no sacréscimo e ó, desafogou aí, ó, deu o rosto, tava feia a coisa pra velha senhora, a velha senhora tava sentada na cadeira de balanço, sem a dentadura, tinha perdido a bengala, sem o óculos, tava desgrudunhada, sem peruca, tava doida essa velha senhora, mas até que Cristiano Ronaldo foi lá e deu uma acalmada na velha senhora, botou a dentadura na boca, deu a bengalinha, sentou ela direitinho, botou a peruca, passou batou, e a velha senhora agora ficou contente lá na cadeira de balanço, jogo dramático, né, mas o que importa é que a Juve, a Juventus retomou a liderança, falou, ah, essa liderança é minha vida aí, pronto, capou a liderança de novo, novamente, a gay do campeonato italiano, jogo dramático, né, com desfecho assim, parecendo Halloween, filme de terror, você não sabe quem vai morrer, quem fica, quem não vai, quem é, é assim, né, e no final, você vê que é tudo aquilo que você pensou que era, é que é, no final, tem os filmes bestas assim, né, e no primeiro menino do filme acontece o negócio de pensar, rapaz, é o mordomo, com certeza, aí o filme em todo leva a mostrar que deu o mordomo, no final, ah, não, não foi o mordomo, foi aquela pessoa que você nem pensava, e aparece lá, e foi o responsável por aquela que zumba do filme inteiro, aí tu fica pé da vida dizendo, rapaz, eu como detetive em filme, eu tô uma M, né, é assim, né, bem, o que importa é que, foi drama, mas a Juve, a Juve, a velha senhora, bateu o Diena por 2x1, ai, que coisa feia, uma velha senhora batendo, bateu, ai, que coisa feia, coitada do Diena, a velha senhora bateu nele, o jogo foi quarta-feira, campeonato italiano, 2019 e 2020, o Cristiano Ronaldo fez gol, 50 minutos do segundo tempo, tá bom, o que é mais, ô susto danado, a velha senhora, eu acho que, antes do Cristiano Ronaldo fazer o gol, ela, eu acho que já estava entubada, com pressão aqui, o dedinho com aquele negócio, piscando, feito ET no dedo, e tava lá na cadeira da velha senhora, até o Cristiano Ronaldo marcar o gol, 50 minutos do segundo tempo, jogando em casa, apoio da torcida, e retomando a liderança, a velha apapocou, apapocou, vai partir dessa pra melhor essa velha, pensando numa velha que não morre, a Juve, a velha senhora, desde quando nasceu, que é a velha senhora, ela já nasceu senhora, é um caso de CSI, aí, pra descobrir isso aí, bom, o time da casa venceu a partida, isso é que importa, ok, gol de pênalti de Cristiano Ronaldo, ainda tem esse pênalti, pra dar mais emoção, será que marca, será que vai na trave, será que o goleiro defende, será que chuta pra fora, o que que ele faz, CR7 faz, faz um gol, depois do empate equilibrado em 1 a 1, nos primeiros 45 minutos, da partida contra o Geno, jogando na casa da Juventus, o confronto virou um ataque contra a defesa, tava assim, na etapa inicial, foi por conta da expulsão de caçata, caçata, vermelhito, toma, vai, bonita, no entanto, até CR7 desencantar e marcar, todo o bombardeio da velha senhora, parava no paredão, o chamado goleiro Rado, aí, ó, é, não sei se ele estava errado, mas ele estava, é certo, porque tava defendendo tudo até então, e ele fez uma grande partida, o goleirão aí, do Genoa, né, com esse resultado, a Juve, o que, retorna a liderança do campeonato italiano, tem 26 pontos, compra 25, do segundo colocado, que é a Inter de Milão, o Internazionale, né, que venceu na última terça-feira, o Genoa continua ali com 8 pontos na 17ª colocação, tá lá embaixo da rabeta, se fizer uma curva mal fechada, a rabeta dança, ele cai, tá assim, né, é, CR7 não tem aquele dia brilhante, né, com aqueles ataques refuziantes, chute, brilho, show, bicicleta, lençol, cobertor, toalha, não, não, cama, mesa e banho, não estava pra ele hoje, não, ele estava tranquilo ali, estava lá, paradão na sombra, no ponto do ônibus, esperando uma oportunidade, a oportunidade veio aos 50 minutos do segundo tempo, pra bater um pênalti, falou, o que é, ô, CR7, ô, você tem parado no ponto do ônibus, vem, vem, vai te esperar pra gente, foi assim, ele estava lá no jogo, mas estava, mas não estava, é, como a velha senhora estava sem óculos, ela não estava observando isso, senão ela dava, chamava a atenção do netinho, CR7, vai pro jogo, vai pro jogo, mas ele estava na sombra, lá, parado, né, aí chamaram pra bater um pênalti aos 50 minutos do segundo tempo, e o que é que ele fez? Foi lá e marcou, aí com isso, desafogou, aí, a Juventus retoma a liderança, né, e no segundo tempo, ele até chegou a perder um gol, sozinho, né, depois de um belo passe de Dybala, ou seja, não estava uma noite muito inspirada pra CR7, não, mas ainda bem que ele fez o pênalti, né, mas tinha tudo também pra perder, que hoje o dia estava conspirando contra CR7, né, bem, é, mas aí ele marcou até outro gol, marcou, marcou, é, mas aí tem o VAR, não valeu, então sim, marcou, e o VAR anulou, é porque não valeu, então se não vale, não é gol, então, pra que eu falei isso, né, deixa pra lá. Bem, o que importa é que, você sabia que a Juventus usou o quarto uniforme na partida? É, o quarto uniforme, e o que é que isso tem a ver? Ah, apenas uma informação, não muda em nada, né, é, mas ela espreou esse uniforme com a vitória sobre o Gelo, ó, então já foi um uniforme abençoado, né, suado aí, mais suado do que abençoado esse uniforme aí, 50 minutos, pfff, ô coisa, ô carma aí, né, bem, de diferente, é de diferente, os números, nomes dos jogadores e detalhes nas mangas em rosa, e principalmente verde e limão, ah, um festival de cores, tava assim um negócio meio esquisito, né, mas é assim, hoje em dia, tudo assim, parecendo uma camisa marca texto, tu vê de longe, né, o camarada tá jogando na Itália, aqui no Brasil tu consegue ver, ó lá o pessoal jogando lá, porque aí as camisas brilham assim, né, a ideia foi justamente mesclar as cores tradicionais da Juve com as cores urbanas e vibrantes, aí deu nessa coisa esquisita de cores e que a gente vê em tudo que é time aí, a moda agora é essa tendência, né, tendência de frescurite aguda aí, bem, a notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí, valeu galera! Música Música